Música Você se sente bem à vontade aqui no Nordeste? Sim, como eu sempre falei para todos, desde 2010 eu estou para o lado de cá do Nordeste, então eu já passei a pegar o sotaque também, a comida, tudo, já estou bem adaptado à região do Nordeste, do Nordeste brasileiro, mas não esqueça a minha raiz, que eu sou capixaba, do Espírito Santo, a minha família toda é de lá, mas como eu casei também em Campina Grande, então peguei esse sotaque aí e misturei um capixaba com pernambucano, paraimano. Quando você volta lá para Vila Velha, o que o pessoal fala do seu sotaque? Ah cara, aí lá o pessoal brinca muito comigo, fala que eu sou baiano, pernambucano, paraimano, cearense, mas é legal, é bacana, peguei mesmo o sotaque, não tenho vergonha de falar também, como daqui, como lá, sou capixaba, então são duas regiões que eu passei a respeitar e admirar. Você já tem um filho, veio uma filha, né? É, veio um menino, nasceu em Campina Grande, na Paraíba, agora está vindo outra, agora é uma menina, um casal para também fechar a fábrica, né, senão hoje em dia está caro para cuidar de criança. Mas o teu desejo é que esse vínculo com Pernambuco, com Santa Cruz se estenda ainda mais? Eu tenho um carinho muito grande pelo Santa Cruz, pela torcida, por tudo que passei aqui, é um clube que me resgatou no futebol também, pela passagem que tive um pouco apagada no Vitória, então devo muito ao Santa Cruz, tem essa vontade, tem esse desejo de ficar, e espero que em 2006 eu possa estar aqui junto de novo nessa batalha com o Santa Cruz para conquistar os objetivos em 2016, que vai ser muito grande. Obrigado. Obrigado.